O Senhor tá vindo pela nossa boca! Você ficou joitinho com a viagem, né, Valde? Não tem problema. A gente ainda vai se dar muito bem. Eu já estou, né? Eu já estou, amor! Não entendi. É. Eu já estou, amor, pra me passar do meu irmão novo. Eu já estou, amor. Eu só não tenho problema que você vai ouvir com o seu irmão. Responde! As tradições se realizam! Não é que pareça não estranha a nova espada que você pode me ver, Valde? Quando o bom de novo, eu não tenho que me ver com o pai. Eu não tenho que me ver com o pai. Eu não tenho que me ver com o pai. Eu não tenho que ver com o pai. E aí 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 E aí